Quem é que postou isso aqui? É o tal do Coronel Tadeu. O Coronel Tadeu foi um deputado que se elegeu em 2018, deputado federal, bolsonarista no talo. Ele faz toda a postagem de bolsonarista, ele percebeu que isso pode eleger ele. Só que o Coronel Tadeu, de 2018 até 2022, no meio do caminho, acabou se unindo com aquele presidente do PSL. E ele não seguiu arrisca-arrisca o Bolsonaro. Mas depois que ele viu que ele estava perdendo muito voto, porque o bolsonarismo não perdoa, se você fizer qualquer questionamento, não importa qual questionamento que você fizer do Bolsonaro, você já virou comunista. É isso que acontece. É uma seita, é uma coisa absurda. Eles não têm limites. E o Coronel Tadeu, ele teve uma hora, e foi coisas de poucos meses, tá? Ele decidiu ficar do lado lá daquele deputado, esqueci o nome, que tinha virado presidente do PSL de São Paulo. E aí o bolsonarismo caiu de pau nele. E aí ele voltou a ser bolsonarista raiz, porque ele percebeu que não estava bom. Ele está afim mesmo é de se eleger. Aí o que aconteceu? Ele voltou a ser bolsonarista bizarro. E o que ele começou a fazer? Postar mentiras na internet. E ele é rei de postar mentira na internet, tá? E aí o que aconteceu? No Instagram dele, está aqui o Instagram dele, ele pegou uma imagem de videoclipes. Isso aqui é um videoclipe de um grupo de rap, se não me engano. E no meio do videoclipe, estavam filmando eles. E eles estavam fazendo uma simulação. O clipe deles ocorre dentro da cadeia. Mas no descanso da filmagem, estava todo mundo lá no celular, né? Postando imagens do clipe no celular e tal. E aí um deles fez uma brincadeira falando, ó, aqui o negócio está avançado, todo mundo tem celular. Brincando, né? Brincando. Não que não tenha celular na cadeia. Mas não tem do jeito que eles estavam fazendo ali, obviamente, né? Estava absurdo, eles estavam brincando, né? E aí o coronel Tadeu colocou a imagem dos caras como se fosse uma imagem real de presídio. Gente, meu, esses bolsonaristas, eles não têm limite. Eu não sei se foi por burrice mesmo, de não saber que isso era um videoclipe, ou se foi por fake news mesmo, porque ele gosta de fake news. Então vamos lá. Olha, eu vou botar aqui pra vocês o vídeo, e aí vocês percebam o que aconteceu. Tá todo mundo de celular, tá ligado? Aqui tá avançado, aqui é bagulho. Tem Brahma também. Tem Brahma também. Tem Brahma. O ônibus também. Aí, ó. Os presos fora da cela, a cela dos presos abertos. É uma coisa da hora, fazer umas pegadinhas. É. E vocês perceberam, ainda que o cara no final falou, isso aí vai dar pegadinha aí, você bota isso aí em vídeo aí e vão achar. E dá pra ver os caras tirando sarro. Olha aqui, ó. Aqui é bangu, todo mundo solto, os presos soltos. Tudo com o celular. Tava brincando, né? Fazendo uma brincadeira. Tá claro ali. Onde que já se viu o uniforme de preso vermelho? Preso com o cabelo pintado de rosa? Isso não existe. É escrito o uniforme dos caras novinho, vermelho, escrito suave atrás. A cela toda bonitinha desenhada de preto e branco. Isso não existe, gente. Olha lá. O sistema aqui tá avançado. Todo mundo de celular tá ligado. Aqui tá avançado. Aqui é bangu. Tem Brahma também, ó. Tem Brahma também. Tem Brahma. Aí, ó. Os presos fora da cela. Gente, dá até pra ver no fundo ali que aquilo ali é iluminação de videoclipe. É iluminação pra quem vai... É iluminação pra quem vai fazer videoclipe. Dá pra ver a iluminação toda ali, ó. O uniforme dos caras escrito suave atrás. Olha lá. Pesa aberta. É uma coisa. É uma hora, rapaz. É uma pegadinha. Então, o que aconteceu? Aqui eu tô com o post aberto do próprio Coronel Tadeu, tá? Esse, ó. Tá escrito aqui em cima, ó. Coronel Tadeu. O post dele tá lá. Ele ainda não tirou, tá? Aí, o que acontece? Olha aqui, ó. Ele colocou assim, ó. Afinal de contas, vocês votaram e votaram e votaram para ter regalias. Então, está aí. As regalias pra vocês usufruírem dentro e fora dos presídios. Olha o que ele escreveu. Primeiro, Coronel Tadeu, a gente tem que lembrar que esses presídios são administrados pelo poder estadual. Não é federal. Nem todos os presídios são federais. A não ser do Distrito Federal lá. Agora aqui, isso aqui é presídio do governo estadual. E governo estadual do Rio de Janeiro, quem é? É bolsonarista. Governo do Estado de São Paulo, quem é? É bolsonarista, onde tem os maiores presídios, onde tem esse monte de gente presa. E você tá falando mal dos próprios governadores que são bolsonaristas, tá? E não tem nada disso. Não é tão escancarado assim. Isso não existe, tá? Isso aqui dá pra ver que é fake, mas ele vai... Aí, uma bolsonarista, pra vocês verem o nível, o nível desse deputado Coronel Tadeu, pra vocês verem o nível, olha o que uma bolsonarista falou ali, ó. Olha o que uma bolsonarista falou, ó. Uma tal de Neia Gouveia. Ela escreveu assim. Cenas de um clipe. Não faz isso, não. Isso suja a página e a direita. A maioria nos comentários achando que é real. Exatamente, olha. Uma bolsonarista, que ela se diz de direita, ela mesma falando, deputado, não faça isso. Isso aí é fake, pare. Não faz isso, porque isso aí tá estudiando a gente. Porque tem um monte de gente achando que é real. Olha lá. Olha lá. Aí tem um pessoal também tirando sarro, né? Olha aí, a direita adora uma fake, né? Mas tem um monte de gente. Olha lá. Tem um cara aqui escrevendo, ó. Pelo fardamento dá pra ver de quem é o comando. O cara achando que eles têm roupa vermelha porque é do PT. Gente, meu, que bizarro, gente. Que bizarro. E tem gente já tirando sarro, ó. São artistas, mano. Meu Deus, isso é um clipe. Tirando mó sarro. Agora, pergunta se o Coronel apagou. Não apagou, não, gente. Ele não apaga. Ele quer que fique ali a fake. Ele quer que fique ali fake news mesmo. Não estão nem aí. Então, esse é o nível, gente, dos deputados que querem se reeleger. Esse deputado, ele perdeu a eleição. Ele não se reelegeu em 2022. Teve uma votação pífia. Por quê? Porque por um segundo, ele questionou o Bolsonaro. Esse um segundo, ele perdeu a eleição. Não se pode questionar absolutamente nada. Aí, depois que ele percebeu que ele ia perder a eleição, ele voltou. E voltou o bolsonarista no talo. E aí, o que aconteceu? Perdeu. Não dava mais. Questionou um segundo. Acabou. Não tem mais eleição para o bolsonarista. Apenas um segundo. Então, é isso aí. Está aí. Quem quiser, faz uma visitinha lá no Instagram do Coronel Tadeu. E tira uma onda lá. Escreve lá para ele o que ele realmente merece.